Esse mundo novo de agora Tem coisa que eu não gosto, não Eu sei que é tristeza antiga Mas antes virava canção Eu que não nasci lá na serra Num ranchinho à beira chão Carrego a tristeza do jeca Refletida em cada ilusão O moreno do rancho fundo Cantava as mágoas pro seu bem Seu nome escrevia no arboreto Que a cidade hoje não tem Esse mundo novo de agora Tem coisa que eu não gosto, não Eu sei que a tristeza é antiga Mas antes virava canção O asfalto me lembra um deserto Nem mesmo um pé de plantação Como a letra de asa branca Que tamanha judiação E a casinha tão pequena Que viu aquele amor nascer Talvez um coqueiro do lado A que nem pudesse ver Esse mundo novo de agora Tem coisa que eu não gosto, não Eu sei que a tristeza é antiga Mas antes virava canção E aquela que meu pai gostava E aquela que meu pai gostava Chamava Luar do sertão E quem é que a tristeza é antiga E quem é que faria agora Talvez bem catulo da paixão Assim como o rio que morre E a gente que vai e que vem A serra da boa esperança Talvez seja o último bem Esse mundo novo de agora Tem coisa que eu não gosto, não Eu sei que a tristeza é antiga Mas antes virava canção Esse mundo novo de agora Tem coisa que eu não gosto, não Eu sei que a tristeza é antiga Mas antes virava canção Eu sei que a tristeza é antiga Mas antes virava canção Eu sei que a tristeza é antiga